Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço Me jogo água fervendo se você se aventurar Eu solto os cachorros e apontando pra você Eu grito PECS! Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço Me jogo água fervendo se você se aventurar Eu solto os cachorros e apontando pra você Eu grito PECS! Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando o samangu chegar Eu mostro o rosto no meu braço Entrego teu baralho, teu bloco de bule Teu dado chumbado, põe água no bule Passa e te ofereço um cafezinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço Me jogo água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito PECS! Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando a sua mãe ligar Eu capricho no esculacho Acho, digo que é mimado E que é cheio de tempo Mal acostumado Treinada no que eu vou Tenta, vira e dorme rapidinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim